Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Victoriemini e hoje eu quero contar pra vocês uma história de uma fotógrafa que tentou me sabotar. Bom, isso é uma história que hoje eu conto assim, super de boa, mas no dia super me chateou, realmente me deixou pra baixo ali, consumiu minha mente por alguns dias, semanas talvez, anos talvez. Mas hoje eu estou de boa, por isso que eu estou aqui contando ela pra vocês. Vamos lá, mas antes, roda a vinheta! Talvez nem todos vocês saibam, mas eu era fotógrafo de teatro. Por alguns anos eu fotografei exclusivamente teatro, isso eu gostei muito, porque pra eu conseguir uma ótima fotografia de teatro, não dependia muito que eu manjasse de todas as técnicas artísticas. Quando eu comecei, eu não manjava tanto assim de luz, não sabia tanto de roupa, de estilo de cabelo, de posição do corpo e num espetáculo teatral, tudo isso já está pensado. Eles tem ali um profissional da luz, tem um profissional do visagismo, que cuida ali da maquiagem, do cabelo, muitas vezes até da roupa também, mas tem figurinistas, tem profissionais pra todas as áreas, até diretores de corpo. Então foi uma época de grande aprendizado, eu ainda fotografo teatro, não exclusivamente mais como antigamente, porém é a minha casa, foi dali que eu comecei, foi dali que eu construí, tudo que eu construí hoje. Vamos pra história. Eu já fotografava teatro há alguns anos, uns dois, três anos talvez. Fui fotografar uma peça de um casal de amigos meus, Miguel Hernandes e Natália Correia, é um casal de atores espetacular. Eles tem um grupo chamado Anjos Pornográficos, é lindo, inclusive quem trabalhava com eles no grupo era o Ambo Janra, um grande nome da cultura nacional. E o espetáculo, o Ambo Janra ainda era vivo nessa época, eles iam apresentar no Teatro Viga, que fica ali perto do metrô Sumaré. E eu tava lá participando da produção, eles me contrataram pra fotografar a produção, eu era parte da equipe, realmente. Um dia, eles planejaram fazer uma apresentação só pra eu fotografar. Quando já tava tudo pronto, o cenário, tudo, um pouco antes da estreia, os atores iam atuar só pra mim, pra eu poder ali andar entre eles e fazer a foto que eu quisesse. Naquele dia, eles convidaram uma segunda fotógrafa, que eu não vou mencionar aqui o nome dela, mas ela trabalha pra uma mídia. Ela é uma fotógrafa de teatro muito bem reconhecida, tem anos e anos de carreira. Ela foi lá, começamos a fotografar juntos, eles começaram a apresentar ali, os dois atores, né, só os dois em cena, começaram a apresentar. De repente, ela pede pra apresentação parar, falou, parou, 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 parou. Ela aponta pra mim e fala, enquanto ele tá aqui, eu não vou continuar fotografando. Aí ficou todo mundo parado, sem saber como reagir, e eu nem tava fazendo a mesma foto que ela. Alguém perguntou, por quê? Ele falou, não, porque ele pode roubar a minha composição. Ela falou assim. E eu tava, tipo, em pé, na arquibancada, tirando uma foto, assim, de cima pra baixo, e ela tava ali, pertinho deles, com posições completamente diferentes, eu não entendi muito bem. Mas, na hora, eu falei, não, tudo bem, claro, e levantei e saí, super chateado, né, passei ali, voltei pra casa super chateado, pensando, assim, com a cabeça a mil, xingando ela na minha mente. Vocês já devem ter passado por algo semelhante. E, tá bom, passou, fotografei a peça outro dia, e gerei todo o conteúdo, sem problema nenhum. Passaram-se alguns meses, eu fui fotografar uma outra peça, e quando eu cheguei, essa peça já tinha estreado, né, já tava em cartaz, então eu tinha que fotografar da arquibancada mesmo, como se fosse plateia normal. Quando eu cheguei lá, quem estava? A tal fotógrafa. Ela me reconheceu, ela já me viu dali, e quando ela me viu, ela levantou e foi conversar com os produtores. E isso, eu já comecei a pensar, bicho, será que ela vai fazer a mesma coisa da última vez? Será que ela vai falar pra eu não fotografar de novo, que ela não fotografa comigo? A minha primeira reação foi ficar bravo, e querer ali tirar satisfação de alguma forma, ou querer chegar pra ela e perguntar por que que ela fez isso, e me impor ali, de alguma forma, e falar, e aí, qual é? Porém, me surgiu ali uma ideia que foi um divisor de águas e que me salvou muitas vezes desde então, que é, eu corri até ela e abracei. Falei, meu amor, que bom que você tá aqui, que bom que a gente vai fotografar de novo juntos, nossa, que prazer imenso, que legal. Você acha que depois disso, depois de eu abraçar ela e mostrar tanto carinho na frente de todo mundo, dos produtores, do diretor, você acha que ela ia ter coragem de tentar me expulsar dali, sabe? Eu acho que, sendo educado com ela, sendo extremamente carinhoso com ela, ao mesmo tempo, eu ia impedir que ela tente me tirar dali, né? Porque se ela falasse, ai, não quero ele aqui, eu quero que tire, ela ia sair como a vilã da história. E ela visualizou isso, porque o contraste tava muito claro, se eu sou muito carinhoso, e ela fosse maldosa, ela estaria ainda mais maldosa. E por isso, eu conseguia ali tomar as rédeas da situação, e ela não teve coragem de pedir pros produtores pra me tirar. Depois a peça começou, e começamos a fotografar, eu sentei de um lado, ela sentou do outro, deu 10 minutos, 20 minutos no máximo. Ela levantou e foi embora, ela não aguentou. Eu até achei, ah, de repente ela combinou com os produtores, né? Mas depois eu perguntei, ela não combinou com ninguém. Eu acho que ela ficou brava e foi embora. Também não posso confirmar, posso falar, ela foi por causa de mim. Mas eu acho que foi, tá aí, né? Eu acho que foi. E nesse dia eu aprendi isso, sabe? Muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, às vezes é um professor, às vezes é nossos pais, às vezes é seu chefe. Alguém te oprime, alguém te joga pra baixo e tenta te pôr numa posição ali embaixo. E essa pessoa, às vezes, nem tem vergonha de fazer isso, ela faz na frente de todo mundo mesmo. A forma natural é você querer confrontar, é você querer encher o seu peito e falar, não faz isso comigo, quem você acha que você tá falando? E cobrar dessa pessoa de forma agressiva, ou talvez ser até agressivo e incisivo com essa pessoa. E eu te digo por experiência que esse não é o melhor caminho. Como eu contei nessa história agora, a melhor forma de desarmar essa pessoa agressiva é dar carinho. Parece contraditório, parece que você tá se rebaixando. Fala, como que eu vou me rebaixar a isso, a abraçar aquela pessoa? Não é isso, você não se rebaixou, porque estrategicamente você desarmou completamente aquela pessoa. E ela não tem mais armas pra te atacar. Parece que foi uma coisa que eu percebi assim, mas nessa hora eu não sabia que isso era tão importante. Passaram-se alguns meses de novo, talvez anos, não lembro. Acho que foi no final desse ano, no Natal, eu encontrei com a minha família. E acabei ali conversando com o meu avô, ele tava falando sobre várias coisas, e ele me contou que ele foi expulso do exército. E porque ele teve confusão lá com o superior dele. E aí acabei contando essa história. E quando ele ouviu essa história que eu acabei de contar pra vocês, ele virou pra mim assim e falou Como que você sabe disso? Porque se eu soubesse disso que você acabou de me falar, eu não teria perdido vários empregos. E é muita verdade. Eu acho que eu mesmo já perdi muitas oportunidades por ter agido de forma errada. E eu já digo aqui pra vocês, sempre que vocês se pegarem nessa situação, viram que tá apertando, que tem alguém tentando pisar em cima de vocês, te deixar pra trás na frente de todo mundo. Ao invés de responder com agressão, que gera mais agressão, que gera mais agressão, você pode quebrar esse ciclo de agressão, retrucando com carinho. Porque como que a pessoa vai te atacar depois de um carinho? Não tem como. Não tem como mesmo. Esse é o segredo, é uma estratégia muito boa. Tenho certeza que vocês já passaram por alguma situação assim. E tenho certeza que algum dia vocês ainda vão passar por uma situação assim. Então se você se vê nessa situação, lembra do Vitor lá contando essa história no fundo da sua cabeça. E abraça a pessoa. E aí, curtiram? Essa história de hoje é um pouco pra pensar, tem um pouquinho a ver com fotografia, mas tem a ver com a vida em geral, como você pode resolver muitos problemas. Espero que faça a diferença na vida de vocês, isso tenha empolgado. Quem sabe você tá nessa situação agora. Agora. E hoje, isso pode te ajudar. Se isso aconteceu, me manda aí uma mensagem. Ou de repente, se aconteceu ontem, ou semana passada, ou em outra situação, manda lá um DM pra mim, ou manda um inbox, que a gente dá uma olhada. Quem sabe a gente não conta a sua história no próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Como sempre, meu nome é Victor Yemini. E até o próximo Shot de Segunda. Tchau. 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 Tchau.